o salve salve família é mais um vídeo no canal beleza é chego o escapamento esportivo que eu tava esperando aí eu já vou instalar hoje beleza acabei de acordar é já 9 horas da manhã eu vou estar no borracheiro alguma oficina ali para instalar beleza eu vou estar mostrando o resultado aí para vocês beleza quem tá chegando aí no canal agora se inscreve deixe seu like compartilha aí com seus amigos beleza valeu rapaziada aqui está o escapamento esportivo aqui ó eu fui fazer compro agora que A oficina lá Porque ela tava muito ocupada Aí, ó Prejuízo que ela me deu hoje Mas eu já vou passar lá Na oficina, eu acho que já Tá liberado já Tchau Tchau Aí família, bagulho, ficou top